Esse aqui é o cardápio. Nossa, é enorme. É um livre. Prato assado ao carvão, forno, prontouro. Sim, senhor. É tipo um forno de barro. É lá dentro assim, furado. Coloca pão dentro, na parede, pra assar, né? Ah, legal. Não tem carne bovina aqui. Não, senhor. Porque é a causa da religião, né? Sagrada. Sim, senhor. Sim, senhor. O tombeiro é muito fraco. Aqui não é muito tempero. Clientes brasileiros, eles não aguentam tempero forte, né? Aqui no Brasil, quando eu almoçar, eu coloco bastante pimenta. Aí todo mundo fica, opa, que isso. E depois de comer pimenta, eu fico suando. Eu vou pedir um pão indiano, com três molhos. Sim, senhor. Bem indiano. Senhor, isso é batanã xí. Mas não é indiano xí. O jeito de preparação é indiano. Então, vamo lá. Bem legal. É isso aqui. É maçalapapa, tipo um pão bem fininho e crocante. Queira isso? Sim, senhor. É o rumal e roti. Rumal e roti também. Eu vou querer uma degustação aqui. O senhor gostaria de non-vegetariano ou vegetariano? O que você acha para mim? Eu acho que é vegetariano, porque todo mundo adora. Então, quer ver o outro. Non-vegetariano? Sim, senhor. Carte de vinho tem? Sim, senhor. Olha a suja. Não dá vantagem de pegar, nem de ver, nem de lê, nem escolher o vinho. Meu gente. Chegou um sujo, né? Porque o resto, tudo, tá limpinho. Então, foi erro, né? Você se repreendeu de sair da Índia? Não, senhor. Eu vim cá para minha mulher, né? Tá legal. Tô gostando aqui, vida. É a família lá? Tem toda a família lá. Minha mãe, duas irmãs, um irmão. Quando eu liguei para mim... Não esquece minha comida, né? Ah, desculpa, senhor. Só um minutinho. Já volto. É, masalá papel, não dá. Com licença. Se é o pior guardanã que diz no banheiro, no banheiro. No papel do banheiro, parece mesmo. O chão tem queimado. O codao, malhado. Já queim, tá cheirando alguma coisa, tá queimando lá dentro. Tá assando o frango, no forno. Beleza. Tá queimando? Não, senhor. É cheiro de forno. Pra assar frango, né? Que outras pessoas trabalham aqui? É, o nosso patrão. Dois chefes de cozinha. Dois chefes? Querendo comida, então? Eu vou pegar, senhor. Vai lá, velho. Rápido, rapaz, rápido. Tanto cozinheiro dentro, cadê a comida? Masala papar, diga? Com licença. Masala papar. E aí, gente, como que tá a situação? Se apresar, eles não saem nada, não. Por favor. Tá bom? Fica lá, outro lado da cozinha. Eu não quero que ninguém grita em nós, né? Por favor. Outro lado da cozinha, outro lado da cozinha. Tá que ruim esse negócio? Quando é muito difícil de comer isso, né? Você pega e cai tudo. Olha isso. Dentro do papel, aqui, desse jeito. Eu não sou muito especialista em comida da Índia, mas não sei comer. Isso aqui é obrigado. Escuta. Não gostei, não. Ah, desculpa, senhor, mas aqui todo mundo, quando dá pra cliente, eles adoram. Mas não sou todo mundo. Ah, sim, senhor. Isso pode ser, né? It's aqui, O xe. Esse aqui é o xe. O xe não, xe. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tenho que hidratar, caramba. Licença. Pode, pode. Senhor, gostaria desses molhos? Porque todos os clientes, eles adoram. É tipo telão, mamão e tamarim. Tamarim? Sim, senhor. É na Índia, tamarim? Não, é de... Tem que comprar normal, né? Tamarça é cru, hein? Isso aqui é gordura pura. Olha a gordura que tem aqui. Todo mundo fala que adorei, adorei. Não sei que senhor não, porque não gostou. Não consegue comer. Isso aqui é uma... Oi, chefe tá falando que não é certo. Eu mesmo fiz esse pão. A gente tinha só o recheio de queijo, mas ela não tem gordura. Agora eu não sei onde chegou a gordura. Tudo bom, senhor? Olha o degustação aqui, ó, para o senhor. O seu nome é? A Jack. Eu sou o dono daqui. Eu faço o que tiver. Eu sou o Henrique Jacquin. muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Você que me chamou aqui? Sim, foi eu. Por quê? A gente tem uma probleminha que a gente só tem vendas sábado e domingo, só dois dias. Outro dia a gente tem bem baixas vendas aqui, né? Quanto tempo você tá no Brasil? Eu estou com nove anos aqui. Por que você vende no Brasil? Meu pai chegou aqui em 95. Ele é cozinheiro. Aí ele me chamou para ajudar ele. Aí depois eu abri aqui esse espaço. Onde é o retorno do seu pai? Belo Horizonte. Mas você nasceu no Brasil? Não, eu nasci na Índia mesmo. Vou servir, vou pegar prato para nós enviar a comida. Então eu recebi no papel aqui. Mas é muito mal apresentado. Cordeiro. Olha. O problema é que você não sabe o que você come. O que é isso aqui? Só um minutinho. O pai, o que é que você vai pegar? O que você vai pegar? Matan? Chicken curry. Senhor, isso é chicken curry. É bem gostoso. O que é isso aqui? Buffet, senhor. Mas eu não pedi um buffet? É para depois. Eles explicaram como que você come? Ninguém me explicou nada. Isso aqui é cordeiro, eu acho. Esse é cordeiro. Esse aqui é frango. Não, esse é frango aqui. E legumes. Eu acho isso aqui muito forte. O cordeiro? É. Geralmente ele não come ele direto. Pega um pouco de pão. Mistura no pão. Aí depois come. O que é isso? 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 Já com várias restaurantes da Índia, tem tombeiro, tem corda. Até agora tudo que eu comi aqui não tem perfume da Índia. Comi uma pizza churro de gordura da certa categoria. Está vendo? O cheiro aqui. Isso faz tudo gorduroso, gru. Isso é manteigada. Supremo, você acha que é cuisine? Cozinha e salão também tem pouquinhos problemas, né? Quando eu comecei aqui, era ruim. Era um restaurante antes? Não, antes era casa morto, né? E hoje o que? Hoje é restaurante, né? É, em casa morto também. Eu acho isso um pouco exagero. Oito, nove anos eu estou aqui, ninguém reclamou da minha comida. Então pra mim foi uma crítica forte do Jacquin.